Agora o bicho vai beijar! Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um episódio de Redstone King Finalmente estamos aqui hoje pra iniciar o episódio que vocês mais me encheram o saco, galera Mano do céu, que tanta gente que tava me cobrando isso, meu Deus Mas antes de iniciar esse nosso episódio, já sabe, vai deixando seu like nesse vídeo pra poder me ajudar E mano, o esquema é o seguinte, ontem saiu um vídeo no canal jogando jogos de simulador de cirurgia na realidade virtual Mano, o vídeo tá muito legal Se você não viu ainda, mano, vai lá ver, porque eu gosto muito desse tipo de jogo aleatório E se eu puder contar com o apoio de vocês nesses vídeos, eu vou ficar muito feliz Ô, ó o SUS, mano, tá acabando a energia no SUS, velho Que parte eu vou perder, velho, aí não Morreu, bota outro na fila, doutor E mano, a parada é a seguinte, hoje nesse nosso episódio nós vamos montar a nossa segunda base E mano, de tanto vocês me cobrarem pra poder fazer base em outro lugar, mano, dessa vez é pra valer Olha, tava todo mundo reclamando que a minha base tava lagando o servidor por causa de farm Mas o que ninguém sabe, mano, é que todas as minhas farms ficam desligadas Ou seja, eu já projeto as minhas farms pra que quando eu não queira deixar ela ligada, ela já fica desligada Se eu vier aqui, eu ligo a minha farm de farm de Wither Se eu quiser ligar a farm de Wither Boss, eu venho aqui e ligo a farm de Wither Boss, cara, não tem segredo, tá ligado? Então, manos, podem ficar tranquilos, porque se for da minha parte, cara, a minha base tá zero lag, beleza? Com tudo, mesmo assim, a pedido de vocês, hoje a gente vai projetar, cara, a nossa segunda base aqui na série A questão é a seguinte, manos, se eu não me engano, eu tinha guardado aqui o nosso foguetão Tairun Porque a gente vai usar ele nessa brincadeira Isso porque, manos, a nossa segunda base vai ser feita em um planeta totalmente diferente Tá todo mundo construindo base em Erebus, construindo base no Tropical Craft Mas nós vai fazer um negócio muito louco, mano, a gente vai montar uma base em outro planeta Nós seremos a primeira pessoa que vai montar uma base humana em Marte Só que, manos, pra poder ir pra Marte, a gente vai precisar fazer um foguete de nível 2 Então, vamos pegar aqui o nosso esquemática Tair 2, que a gente pegou lá na Lua A gente vai botar isso aqui, aqui dentro E pra poder fazer esse foguetinho Tair 2, a gente vai precisar desse material aqui, que se chama Revit Duty Plate Por sorte, eu já tinha feito uma semente aí, pra poder farmar aquele nosso Iron, que a gente pegou lá na Lua Que é exatamente esse Meteoric, já vou pegar aqui logo um pack Vamos usar aqui também, galera, já o nosso Electric Compressor, que é este aqui, ó Show! Então teremos aqui já a Compressor de Meteoric Iron Só que além disso, iremos precisar aqui misturar aquele materialzinho aqui, que é o Revit Duty Plate A gente usou muitos deles pra poder fazer o foguete Tair 1 E se a gente conseguir, mano, desconverter esse foguete aqui, a gente vai conseguir já reaproveitar os materiais, tá ligado? Então vai ser muito melhor reaproveitar o reaproveitado Eu me lembro, cara, de existir um item aqui no Galacticraft, que a gente consegue meio que desmanchar todos os itens construídos no Galacticraft Eu só não me recordo qual que é exatamente o nome dessa parada Aqui, mano, é esse aqui, ó, Deconstructor Pra poder fazer esse Deconstructor, será que o teu material... Caraca, não tem nada, velho Aí, galera, exatamente essa máquina aqui que a gente vai usar Só pegar aqui agora o nosso foguetão, colocar aqui dentro e automaticamente ele vai desconverter todo o foguete dos materiais que a gente gastou pra poder fazer ele Uma curiosidade, será que ele usa o mesmo cone, velho? Ah, mano... Ó, aparentemente ele usa o mesmo cone do Tair 1, ou seja, vai ser muito mais fácil pra gente fazer o Tair 2 Aí, conseguimos aqui já resgatar alguns materiais Não deu pra pegar o cone, aparentemente Então vamos ter que craftar tudo de novo É, rapaz, pra quem achou que tava tudo acabado, tá tudo acabado Pô, que bad, hein, cara? Vamos ter que recraftar todos os motores aqui de novo, ó Vamos ter que usar esse Fled Canister Que basicamente você coloca aqui, no caso, o petróleo dentro dele, ou gasolina Aí, colocamos aqui um, agora o segundo Aí, galera, tamo aqui já com os materiais pra poder fazer o nosso foguetão Tair 2 Agora é só vir aqui na mesa da NASA e montar o foguetão, hein E, mano, finalmente temos aqui já o nosso Tair 2 Rocket Ah, moleque, quanto mais é aumentando o foguetão, mais vai ficando pesado E, consequentemente, mais vai dando dor na coluna aqui, velho Bicho até envergando as costas ali, tá? 80 graus negativo ali, ó Se eu não me engano, eu acho que o Tair 2 ainda funciona, cara Nesse Tair Pad aqui de 3x3 Será que funciona? Funciona, garoto Olha lá, mano, o bicho tá bruto, hein Pelo menos já tem umas turbinas na lateral ali, ó O bicho tá ficando bom Só que, galera, a parada é a seguinte Como Marte vai ser a nossa segunda base Temos que levar aí alguns materiais pra poder, mano, começar a sobreviver lá, tá ligado? Como a gente vai pra Marte, a parada tem que ser uma parada meio futurista, mano Não pode ser qualquer coisa, não Pessoal, eu tava analisando aqui Se a gente tiver que ficar usando foguete toda vez que a gente for pra Marte Vai ser um trabalho bem pesado, tá ligado? Não só pela questão da gasolina Mas supondo que eu tenha que voltar aqui pra poder pegar, sei lá, um wiki no computador Um exemplo prático disso, galera, é o meu livro Eu vou ali na base de quem quiser Vou na base do Davi, que é a base antiga Posso vir ali na base do petróleo Posso voltar pra minha base antiga rapidamente, mano Com apenas um clique Manos, fazer a nossa base em Marte Ficar voltando de foguete toda hora Ter que montar a plataforma Não vai dar muito certo, não, tá ligado? Então a nossa ideia, mano É usar algum meio de teleporte instantâneo Pra poder ir pra Marte quando a gente quiser A hora que a gente quiser Eu pesquisei aqui no Modpack Existem dois itens que são interessantes A primeira é aquele teleporter do mecanismo Que, inclusive, nós fizemos aí Pra poder trazer os mob spawners pra cá Só que tem um porém, cara O teleporter, ele não funciona Porque você tem que estar Alguém tem que estar carregando A dimensão daquele outro portal Ou seja Não vai funcionar Não vai funcionar Essa é a nossa ideia aqui Mas nem tudo está perdido Existe um outro item aqui do mod Pessoal, draconic Que é o dislocator Ele é basicamente o item Que a gente consegue ir pra lá De forma instantânea E pra poder fazer esse item A gente precisa de alguns materiais Que é blaze powder Mano, isso aqui é suave pra nós, né? Bom, sinceramente Eu acho que pra poder fazer isso Vai ser tranquilo Porque você basicamente Coloca a barra de dracônio E pra quem tá lembrado Eu tinha metido a mão Nos dracônios do Soldier Você, neste exato momento Está escutando a ASMR do Will E você está, neste exato momento Deixando o seu like E se inscrevendo Nas minhas redes sociais Caraca, mano Willzão ASMR 2.0 Eu tenho um problema Mano, a gente só precisa aqui De dois teleporter desses Isso aqui já vai ser mais que suficiente Temos aqui então O primeiro deslocator E o segundo deslocator Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu acho que esse item aqui Vai ser muito bom pra gente Então eu vou pegar aqui Uma paut Vou renomear essa bolsinha aqui Para teleportadores E toda vez que a gente quiser Usar um teleportador A gente pode vir aqui E fazer vários E colocar aqui dentro Porque nossa locomoção na série Vai ter que ser rápida E instantânea E eficiente, é claro Então bora lá Nosso primeiro deslocator Vai ser marcado Exatamente aqui No rodapé dessa escada Então pra onde, mano Se a gente for Seja dimensão Seja coordenada A gente vai voltar O bagulho é literalmente Muito louco Quer ver só, mano? Espera só o seguinte Bora trocar aqui Pra nossa roupa de astronauta Aí, galera Estamos aqui já Com essa roupa de astronauta Próximo passo E pra Lua Torre, localização Pilotagem pra Marte Concedido 5, 4, 3, 2, 1 Music Gagarin Decolagem liberada Por viagem A Marte Aí, galera Amigo pra Marte Cambada Uma hora depois A gente poderia, mano Criar aqui Uma estação espacial Seria necessário 32 miléres de tin 24 de ferro E uma Advance do wafer Mas Nosso primeiro tipo Agora não é Criar nenhuma base espacial E sim Chegar no planeta Marte Aí, mano Estamos descendo Que nem bala, velho Descendo que nem bala Aqui na bola de pelo Caraca, mano Chega-me em Marte, pessoal Finalmente Eu posso visitar A minha família Família dos elfos Bom, pessoal Finalmente Estamos aqui já em Marte Deixa eu já aproveitar E já catar isso aqui, mano O que seria isso aqui, ó Blue Slime Fog Eita, mano Bagu Eita, velho Você tá doido, mano O que é isso aqui, mano É um coró O famoso corózinho É um corózinho Que adoro, mano Virou um corózinho Deixa eu pegar ele aqui Vai ser o A Cri de ET, velho Ó, mano Como os caras sempre disseram, mano Tem gelo em Marte Ah, vai, é mesmo? Tá, mano Isso aqui, velho Aqui nessa bola Vai ter aqui o nosso foguete Tire 2 Juntamente com a nossa Rocket Launch Pad Contudo Isso aqui não vai ser mais útil Pra gente, sabe por quê? Na verdade, agora Porque nós vamos agora Definir aqui Onde que vai ser O nosso ponto de spawn Da nossa nova base Em Marte, galera Olha, não vou querer montar Minha base Próxima do spawn de Marte Que é pra ninguém, mano Chegar lá perto Então o que a gente vai fazer? A gente vai, mano Afastar o mais longe possível Aqui de Marte Bora pegar uma coordenada aí Muito louca Pra poder conseguir montar Essa nossa base espacial Aqui nesse planeta louco, mano E a pergunta aqui Não quer calar Wills, por que que tu tá escolhendo Marte Pra poder montar A sua segunda base, mano? Aqui não tem nada, velho Aqui é vazião É exatamente por isso, mano Porque Marte é um planeta vazio E é um planeta muito curioso Na nossa sociedade, tá ligado? O que que eu tô pensando em fazer? Em fazer uma cidade marciana, mano Com várias cúpulas Tem muita coisa ainda Pra fazer na nossa série A gente vai conseguir botar no papel Várias ideias muito legais Aqui do Modpack Então podem ficar tranquilos Que tem muita coisa Pra explorar ainda Eu, por exemplo Nem visitei a dimensão de Eregos Tropicraft, mano Quero dar uma passadinha lá logo mais Olha, da mesma forma Que a lua Aqui também tem dungeon Só que a gente não vai procurar ela Por enquanto Opa, acabei de encontrar Um negócio muito louco aqui Deve ser mais um ovinho Daquele slime, correto? É o slime ET, velho Vou deixar o meu aqui com você Vai brincar aí What the fuck? Mano, o bicho tá me seguindo, velho Você tá doido Eu virei dono dos slimes alienígenas, velho Olha lá, olha lá Tá doido O bicho tá me seguindo, Jones Mano, eu não sei você Mas eu tô achando que Esta região aqui É uma região tanto quanto interessante Pra poder montar A nossa segunda base Olha só Ela é plana Tem várias áreas planas Aqui em volta Imagina, mano Montar uma cúpula gigantesca Aqui, velho Com um porta-foguetes E a nossa farm bolada As nossas farms boladas Aqui nessa região Cara, vai ficar muito legal Mas, mano Se eu vou poder tirar a dúvida De vocês Olha só Se a gente vir aqui Apertar shift em margem A gente consegue marcar As coordenadas desse planeta A gente consegue transitar De um preto pro outro Sem precisar de foguete nenhum Ah, moleque doido A nossa ideia aqui, então, galera É começar a pegar os itens Pra poder fazer a construção Da nossa segunda base espacial Tá, bora guardar aqui Alguns itens Esse aqui dentro Esse aqui dentro Não vamos usar mais Isso aqui por enquanto A minha ideia É fazer uma base Naquela pegada meio futurista Então usar blocos Meio branco e cinza Pode ser interessante Por exemplo O bloco de mármore Tá, se eu não me engano Fazendo agora isso A gente consegue pegar Este bloquinho preto Correto, correto Vamos só verificar Se esses blocos aqui Eles vão ter um contraste Entre eles Se tiver, mano Show de bola, tá ligado Ó, interessante, cara Muito legal Gosto aí E o mais legal É que ainda tem IMC Ou seja Vai ser fácil pegar isso aqui, velho Tá, o próximo item Vai ser o vidro Eu tava pensando A gente colocar, velho Esse vidro de White Translucente Luminous Block Por sorte, rapaz Tem IMC Rapaz, eu craftei o bagulho E o bagulho sumiu, joão Certo, temos aqui então Duas opções de cores Eu tô achando que aquela branquinha Faz um pouco mais de sentido Porque ela não distorce Muito a cor ambiente Mas pra poder realmente decidir Que era a cor final Bora levar isso aqui Tudo pra Marte Caraca, mano Olha os blocos humanos, velho Gravidade pura, velho Aê, rapaz Agora sim Isso aqui tá um círculo Digno de Marte O problema é que ficou pequenininho, né É verdade Vamos então agora começar aqui Levantando a nossa base aqui A estrutura base aqui da cúpula Na verdade Vamos começar aqui antes Primeiramente Fazendo aqui o nosso chão de grama Isso porque essa parte aqui do planeta Vai ser uma parte viva Ah, mano Sinceramente Ficou muito pequeno, velho Isso aqui não vai dar não Vamos aumentar esse bagulho aqui Caramba Deu de dropar mob aqui, velho Olha isso aqui, mano De manhã Tá cheio dos bichos evoluídos aqui no Marte Você tá louco Impressão minha É o tempo aqui invertido De manhã spawna bicho De noite não tem nada É mesmo, velho De manhã spawna bicho E de noite não spawna nada Duas horas depois Agora sim Vem a dúvida Qual vidro utilizar aqui na construção Será que o vidro azul claro Ou o vidro branco cristal, galera? Eu acho que o branco cristal faz muito mais sentido do que o azul O azul faz parecer algo moderno, tá ligado? Isso aqui não é moderno, isso aqui é espacial A gente vai tentar trabalhar, mano E minha cúpula Meu design moderno Loucona to go, né? Vai ser doido? Vai ser doido Mas vai ser doido, tá ligado? Bate aquela preguiça Preguiça Bom, pessoal Depois de duas horas de trabalho, velho Pode não parecer Foi só uma cúpulazinha Mas é uma cúpulazinha Que deu um trabalho muito louco fazer Mano, só de você fazer um círculo no Minecraft Tu já fica louco, tá ligado? Mas, galera Antes de ver o resultado Já sabe Vai deixando seu like também Se inscrevendo no canal Pra poder acompanhar todos os vídeos da série E a Rádio Sonic Gang E, meus amigos Conheçam aqui a nossa cúpula de Marte, galera Tá fazendo folha Fora do lugar que não toma oxigênio Não me perguntem isso Você já sabe, né, velho Matinho deixa tudo bonitinho Então, pra que não colocar um matinho aí? Manos, qual que é o meu plano pro planeta de Marte? Tudo que tem a ver com o mod Draconium Desde o Farma de Draconium Máquina de Draconium Tudo, tudo, tudo que tiver a ver com Draconium A gente vai emendar, que vai colocar aqui Nessa nossa base em Marte, galera E, velho, sabe qual é o mais legal? Eu quero fazer alguns túneis Que vai levar pra outras cúpulas Que vai levar pra torres futuristas Que vai levar pra naves espaciais Que vai levar pra antenas de satélite gigante Mano, o negócio aqui vai ser muito longo, mano Vai ser uma base bem diferenciada mesmo aqui na série E, é claro, velho Eu conto muito aí com a ajuda de vocês Pra deixar aquele like Pra poder acompanhar toda a nossa jornada Tanto em Marte, quanto na Terra Em outros lugares Mas, galera, o esquema é o seguinte Nosso próximo passo agora É começar a trabalhar na Farma de Draconium Isso porque a Barra de Draconium É uma barra muito importante Pra gente aqui na série Mas, manos, é claro que isso aqui Vai ficar pro próximo episódio Curtiu? Deixa seu like, se inscreve no canal É isso aí Vou ficar por aqui Valeu, até mais E fui! Bye! E aí